O Ministério Público está em cima e não descarta a possibilidade de anular um concurso público realizado pela Prefeitura de Batatais. Mais de 12 mil candidatos prestaram a prova que é investigada por ter várias questões já aplicadas em outras avaliações. A Aline realizou a prova no último domingo, quando constatou as supostas irregularidades e se sentiu revoltada. A gente gostaria que a Prefeitura, como instituição representativa da cidade, se posicionasse, buscasse o conhecimento das evidências que nós já temos em respeito à população. Nós tivemos acesso à avaliação que foi aplicada em Batatais e também a uma outra, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí em 2014. Várias questões são exatamente iguais, até mesmo as opções de resposta. As questões eram na mesma sequência e as alternativas também seguiam a mesma sequência desta outra prova. Além das perguntas idênticas, outras pessoas se sentiram prejudicadas pelo conteúdo cobrado. O Pedro se inscreveu para o cargo de procurador jurídico. Ele questiona que uma grande parte do conteúdo não constava no edital. Não havia nome na lista, havia alteração da ordem alfabética e principalmente sobre o conteúdo da prova, que foi algo que chocou ainda mais vários candidatos de vários cargos. A odontologia, por exemplo, houve uma identidade de questões com outras provas anteriores que revelam uma situação de plágio ali, que é muito preocupante. A Prefeitura de Batatais não abriu licitação para contratar a empresa, que cobrou 70 mil reais pelo serviço. Esta vereadora afirma que o procedimento não foi legal e vai questionar o Poder Executivo. A dispensa da licitação foi o começo do erro. A gente vê várias decisões na Justiça falando da importância da licitação e a administração pública tem que fazer o que está na lei. Para o vice-prefeito, a falta de licitação se justifica. Ele explicou que o processo levaria no mínimo 90 dias e que o preenchimento dos cargos era urgente. Quanto às irregularidades, afirmou que soube através da nossa equipe de reportagem que as questões realmente eram idênticas. Estamos tranquilos e se houver necessidade de apurar irregularidades, trazendo prejuízo a todos que prestaram concurso, novo será realizado. A prova foi aplicada no último domingo aqui em Batatais. Mais de 12 mil pessoas se inscreveram. Mas horas depois do final da aplicação, as suspeitas de plágio começaram a surgir nas redes sociais. Alguns candidatos que se sentiram prejudicados procuraram o Ministério Público, que não descarta pedir o cancelamento do concurso. Outras pessoas vieram reclamar também, ficaram de remeter documentação e em se constatando que efetivamente houve irregularidade no concurso, eu vou recomendar à Prefeitura que anule o concurso, total ou parcialmente, dependendo das irregularidades. A gente se sente bem injustiçada, né? Porque se teve candidatos que tiveram acesso a essa prova antes do concurso, eles vão estar na frente. E aí a gente se sente lesada. Causa uma indignação social muito grande, porque há uma grande quantidade de pessoas que prestaram concurso, que acreditaram sim na seriedade da empresa e que agora a sua idoneidade fica colocada à prova ali, que nós não sabemos como isso vai se desobrar. Fernando Lima, de Batatais, para o Jornal da Clube. A empresa responsável pela prova não se manifestou até o fechamento desta edição. A empresa responsável pela prova não se manifestou até o fechamento desta edição. A empresa responsável pela prova não se manifestou até o fechamento desta edição. A empresa responsável pela prova não se manifestou até o fechamento desta edição.